A júri popular hoje, o motoboy acusado de matar um motorista com golpes de capacete em Joinville. Você lembra desse caso? Chocou muita gente, né? Chocou todo o estado. O Luan Wozniak vai trazer os detalhes pra gente agora. Que horário que começa o júri, hein, Luan? Bom dia pra você. Oi, Vanessa. Muito bom dia pra você, bom dia a todos. O júri tá previsto pra começar às duas horas da tarde no fórum aqui de Joinville. Conforme a denúncia, Jean Everson Raimundo, de 24 anos de idade, utilizou um capacete, além de socos, chutes e pontapés, pra matar Murilo José Coelho, de 36 anos de idade. Tudo isso aconteceu durante uma briga de trânsito, ocorrida em janeiro deste ano, no bairro Vila Nova, aqui em Joinville. A denúncia também aponta que a vítima foi morta por um motivo cruel e sem possibilitar a defesa. Inclusive, inicialmente, a polícia trabalhava com o crime de lesão corporal com resultado em morte, que é um crime intermediário do homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas, no decorrer das investigações, depois de ouvir testemunhas e reunir mais provas, ficou comprovado que o crime foi homicídio doloso, quando há intenção de matar. Inclusive, um laudo pericial apontou diversas lesões no corpo de Murilo, principalmente na cabeça, no pescoço e também nas pernas. A sessão do júri, como eu falei, começa às duas horas da tarde e a expectativa é que o tribunal fique lotado justamente pela repercussão que esse caso teve. Vanessa, eu volto com você ao estúdio do Santa Catarina no ar.